Enfim, são numerosas as iniciativas de Arraes que traduzem concretamente sua visão revolucionária e de vanguarda como político e homem público ligado ao povo. Arraes foi um dos políticos mais completos que o Brasil já teve. Tive a honra de conviver com ele, principalmente nos últimos anos da sua vida. E sempre o que me impressionou em Arraes, já com 90 anos, é que ele jamais tergiversou em relação aos seus compromissos com o povo. Esta, certamente, foi a maior lição que dele obtive, seu vínculo radical com o povo brasileiro. Uma aliança real, profundamente ética e comprometida. A sociedade brasileira ainda não tem a dimensão do quanto pode significar a participação popular sobre bens públicos e o quanto isso pode implicar realmente na oxigenação de pontos esclerosados da máquina do Estado. Eis um dos tantos desafios do sonho de Arraes que ainda temos pela frente. Em seu discurso de posse no governo de Pernambuco, em 1963, ele citou uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Tenho duas mãos e o sentimento do mundo. É, de fato, Arraes nos deixou como legado o dom de sentir o sentimento do mundo. Hoje não temos mais duas suas mãos, mas temos sim a sua consciência que nos inspira e nos une em um projeto, em um sonho comum, que façamos com as nossas, com as mãos de todo o país, o futuro do Brasil desejado por Arraes e por nós brasileiros. Arraes costumava dizer que milhares de brasileiros poderiam estar no seu lugar. Sim, Miguel Arraes, é verdade, mas talvez você tenha sido o político brasileiro que mais chegou perto de fazer do seu lugar, efetivamente, o lugar de milhares de brasileiros. Não poderia deixar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, neste momento em que Miguel Arraes, presidente do nosso partido durante 12 anos, completaria 95 anos de idade, fazer uma homenagem a ele. Ele que deixou um legado de tantos que o seguiram politicamente e que vem seguindo o seu exemplo, a exemplo do que hoje ocorre com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, seu neto, que vem desempenhando um papel brilhante à frente do governo de Pernambuco e agora também à frente do Partido Socialista.